O cargueiro espacial russo Progress M505 decolou hoje rumo a Estação Espacial Internacional. A nave leva cerca de 2,5 toneladas de suprimentos e equipamentos vitais para o funcionamento da plataforma orbital tripulada. O lançamento foi realizado a partir da base de Baikonur no Cazaquistão com a ajuda de um foguete Soyuz, informou o Centro de Controle de Vôos Espaciais da Rússia. Segundo o plano de voo, a nave de carga não tripulada se acoplará à ISS na próxima sexta-feira. A nave anterior da série Progress se chocou no dia 1º de dezembro do ano passado, pouco antes do seu lançamento. Acidente que aconteceu supostamente por conta de uma falha no bloco de propulsão na terceira etapa do foguete portador. E aí